Tá, então tá Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e algum hoje o carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala